Quase toda a área de exame, a curva é assim, de 90 graus. É muito necessário, é muito interessante que você treine dessa maneira. Por exemplo, Rosilene tem muita dificuldade com o volante. Então eu estou treinando com ela assim, incansavelmente. A gente vai ali, volta, vai de novo, volta. Já fizemos quantas vezes? Perdi a conta. Mas está ficando bom, está pegando o jeito agora. Então preste atenção. Rosilene, eu controlo os pés. Você fica só no volante. Beleza? Então olha só. Primeira. Freio de mão. Isso. Segura o volante por gentileza. Isso. Mantenha ele assim, alinhado. Rosilene nunca andou de bicicleta, nunca dirigiu. Então por esse motivo ela tem uma dificuldade maior. Nós vamos levar o carro até... Eu que estou soltando a embreagem, devagarinho. Vamos levar o carro até a reta do poste, que é onde começa a nossa curva. Agora ela começa com a mão no volante. Vem. Vem virando. Segura. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Fica assim. Fica. Ele vai ficar reto. A hora que ele fica reto, ó. Exato. Tá bom. Mais do que isso não, que não vai falar. Entendeu? Beleza. O treino, quando ele é feito de forma repetitiva o tempo inteiro, você acaba entranhando isso na sua cabeça de maneira a não conseguir mais esquecer, né? Porque começa a fazer de forma natural. Então, por exemplo, se você tem dificuldade em fazer curvas, faça muitas curvas para a direita. Muitas. Quantas? Sei lá, mil curvas para a direita. Depois você faz mil curvas para a esquerda. Algumas pessoas têm visto na internet que, ah, não, você bota, por exemplo, esse pontinho na quina do meio fio que você vai ficar lá na distância lateral. Beleza. Funciona. Funciona. Tanto que você até me perguntou, né? Se funcionava. Eu sei que funciona. Só que o problema é o seguinte, você está muito concentrado nesse único ponto e você esquece tudo que está ao seu redor. Então, você fica propenso a cometer, de repente, um atropelamento, uma colisão lateral, alguma coisa, porque você está muito focado no que está acontecendo na frente. Então, não existe maneira fácil. O que existe é treino. Tem que treinar. Nem que seja mil vezes para a direita e mil vezes para a esquerda, uma hora a sua cabeça vai entender o quanto de volante você tem que virar. Então, é repetição. Simples e pura repetição. Beleza? Para mais de que as iguais é essa, siga a gente nas outras redes sociais, no Instagram, no Facebook, no TikTok. Tamo junto. E manda um abraço aí. Abraço, galera. Compartilha, hein? Legal. Tamo junto. E manda um abraço. E manda um abraço.